Onde você achou isto ? Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho E subscrever o canal Muito obrigado Sejam bem vindos ao canal 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 Tome a história Seja bem vindos ao canal Trashatendo de atingir Seja bem vindos à canal A BODE de atingir Tchau, tchau. 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 Tchau.